E eu vou te conhecer, é meu desafio de dar pra conferir A vontade louca, que é de mergulhar nessa sua boca E me entregar, me entregar, que é o senhor Esse amor e se é louco, eu vou ser até perto Vai se enlouquecer, quebra essa burada Ou então melhor, é difícil eu esquecer Só você, não é justo! A nervosa não é me entender, de curtir essa solidão Teu olhar tá dizendo sim, você está me querendo em mim Vamos lá! Não, não, não é justo, não, não, não Ouve só a voz da nação A nervosa não é me entender, de curtir essa solidão Teu olhar tá dizendo sim, você está me querendo em mim Que vale mais a tua voz do coração Que vale mais a tua voz do coração Que vale mais a tua voz do coração Obrigado!